E uma grande dica do TV Negócio pra você na Volta às Aulas. Dica Papelaria, é isso mesmo. Aqui você encontra todos os materiais da lista escolar. E olha, de todas as escolas. E você vem aqui, traz a sua lista. Se você levar a lista completa, eles ainda dão um desconto a mais, um desconto especial pra você comprar todos os itens da lista aqui na Dica Papelaria. E não é só papelaria não, gente. Tem um setor de artes, onde você encontra tudo pra você desenvolver o seu hobby ou até mesmo a sua profissão. E se você é empresário, aqui você vai encontrar materiais para escritório, gente. Linha completa de materiais para escritório. E quer saber qual é o diferencial da dica, gente? Primeiro é o atendimento. É um atendimento personalizado aqui das meninas, tá ok? E outra, viu? Eles têm de tudo. Você chega e resolve o problema aqui. E promoção. Todo mundo tá correndo atrás de promoção, não é? Olha só os preços da Dica Papelaria. Confira. E olha só que promoção bacana essa, gente. Caderno broxurão, 96 folhas, decorado. Olha só quantos modelos. A partir de R$ 6,90. Quer mais barato ainda? Olha só, gente. Caderno broxurão liso. 48 folhas. Só R$ 4,00 cada é muito barato. E o 96 folhas por apenas R$ 5,50. E o sucesso do momento já chegou aqui na Dica Papelaria, gente. Olha só. Star Wars. O caderno da Jandai, gente. É a febre do momento. E o preço tá muito especial. A partir de R$ 19,90. Agora vamos falar da febre das meninas, gente. Que é esta mochila aqui. Mochila de carrinho da Frozen. Grande sucesso por apenas R$ 85,00. E pra encerrar essa promoção aqui que não dá pra perder, gente. Olha só. Caderno espiral. Uma matéria. Capa dura. 96 folhas. E o preço é muito especial. Só R$ 6,00. Viu só como que o preço aqui é bacana, gente? É a Dica Papelaria. Se você não conhecia, então corra pra cá, porque o momento é esse. Volta às aulas. É na Dica Papelaria. Você encontra todos os itens da lista da escola do seu menino aqui. Tá bom? Fica na Fernando Vilela, número 782. Quer ter maiores informações? Ligue aqui e fale com as meninas, tá ok? É o 3236-7835, na Fernando Vilela, bem em frente ao Colégio Integração.